Como fazer um caipira de festa junina. Vamos começar pelo chapéu. Passe uma linha aqui embaixo e suba uma linha assim de cada lado. Agora, coloque uma pequena linha aqui, uma letra V, outra linha, mais uma letra V e uma linha até aqui. Agora, vamos fazer uma hashtag aqui dentro. Duas linhas na horizontal e duas linhas cruzando assim na vertical. Vamos fazer a parte de cima do chapéu. Suba uma linha e você vai trazer ela até aqui e coloque mais uma hashtag bem aqui dentro. Vamos dar forma ao rostinho. Desça uma linha aqui e uma linha aqui também. Faça uma letra C. Aqui uma letra C ao contrário e temos as orelhas. Agora, você vai trazer uma linha até aqui onde está a outra orelha. Vamos fazer um risquinho aqui e um risquinho aqui do outro lado. Suba um risquinho aqui e outro aqui e fecha aqui com uma linha ondulada assim temos o cabelo. Os olhos, faça dois círculos assim bem grandes. Dentro, coloque um círculo menor. Você vai pintar essa parte de baixo e faça a sobrancelha. E agora, vamos fazer um pequeno narizinho e o bigode. Faça uma linha aqui, um risquinho de cada lado e fecha aqui embaixo com uma linha ondulada e você vai pintar aqui dentro. Agora, é só fazer a boca bem sorridente com uma letra U. Você vai fechar aqui em cima com uma linha e fazer um três deitado aqui embaixo. Coloque pontinhos aqui e aqui do outro lado também. Agora, desça dois risquinhos aqui e bem aqui faça um laço porque esse caipira é muito elegante e tem uma gravata borboleta. Agora, vamos fazer a roupa do nosso caipira. Desça uma linha aqui e uma linha aqui do outro lado. Um risquinho aqui, outro risquinho bem aqui e você vai fechar assim com uma linha essas pontas. Desça uma linha aqui de cada lado, feche aqui embaixo com duas linhas. Coloque mais duas linhas aqui no meio e uma pequena linha aqui no cantinho. Agora, vamos descer uma linha aqui, desça uma linha aqui do outro lado. Aqui no meio, uma letra V de ponta cabeça e você vai fechar essa parte de baixo assim. Coloque dois risquinhos aqui, mais dois risquinhos aqui do outro lado. Feche embaixo com uma linha e vamos fazer a bota. Desça uma linha, curve aqui na frente e traga até aqui em cima. Faça igual aqui do outro lado também. E agora, vamos fazer uma hashtag aqui e uma hashtag aqui embaixo. Feche os braços, vamos fazer para trás. Aqui, uma pequena letra L inclinada. Aqui, faça uma grande letra L inclinada até aqui. E aqui do outro lado, você vai fazer igual, só que com uma letra L ao contrário, assim. Agora, vamos fazer os detalhes da camisa. Duas linhas aqui na manga, mais duas linhas nessa outra manga. Cruze duas linhas aqui no meio e cruze mais duas linhas aqui. Aqui dentro, você vai descer duas linhas, desça mais duas aqui no meio e mais duas aqui desse outro lado. Agora, você vai cruzar duas linhas aqui em cima e cruze duas linhas aqui embaixo. E agora, é só você se divertir colorindo. E deixe aqui nos comentários se você achou fácil ou difícil desenhar um caipira. Bye! Até o próximo vídeo!